Bom dia pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês Código Amigo está ativo aqui no csv.net Pra quem quiser depositar e ganhar um bônus de 35% Você deposita quantas vezes quiser, ilimitado e ganhar um bônus de 35% E todas as vezes, e não é só isso Preenchendo esse formulário aqui, você ganha um brinde de 6, 7, 8 ou até a 50 reais Dependendo do valor que você depositar Quantas vezes você quiser, brindes ilimitados, beleza? Toda semana muda os brindes e muda as skins E você preenche aqui e recebe Lembrando que as entregas são feitas em 7, 8 dias Por causa do 3 de bandas da Steam, beleza? Aqui todo dia estamos comprando skins e entregando skins aqui, cara Então, e lembrando que todas as entregas são feitas em live ou em vídeo comprovados, beleza? E qualquer erro pode entrar em contato comigo pra estar resolvendo E quer mais bônus, quer mais além de 35% de bônus e ainda um brindezão bem top? Coloca csv.net no nick aqui, ó Que junto com um código amigo, você ganha até 50% de bônus Sim, de começo você já ganha 45% E depois de 5 semanas você ganha mais 5%, 15% Então é 50% de bônus mais um brinde, uma skin de graça pra você Tá esperando o que? Já ganha pro csv.net e já comece profitando É nóis, gays, bora pro vídeo Fala aí pessoal, beleza? Gays, vou seguir logo depois no último vídeo Cara, tá fodão esse selinho aí Dá um oi selinho, dá um oi telhão E gays, seguinte, hoje eu tô com 4 luvas aqui O vídeo vai ser rápido Eu vou simplesmente fazer um contrato com 4 Kingsnake Que dá 1.125 dólares Que é, por um tempo foi a luva mais cara do csv lá Que ela era, é uma, tinha pouquíssima nova de fábrica no mundo Não sei hoje em dia se ela é ou qual que é a mais cara Mas eu lembro que ela era mais cara E manos, não sei se esse contrato vai dar pra fazer Espero que dê Se não der, a gente vende mais 4 caixas de luva Mas é um contrato que pode vir a ter 4.500 dólares Ou pode acabar vindo apenas 280 dólares Mas, bora lá Confia, Tadão? Confia, selinho? Confia Quem confia pode receber E uns 1.500 Mais uns 3.500 Cara, eu chuto uma medusa Uma medusa? E eu chuto uma hall Eu tô no hall também, cara Bora lá então, gays E foi Foi Meu Deus Ih É Uma lua bonita, mas É 600? Vamos lá Guys, esse foi o tutorial de como trocar 4 luvas por luva Mano, não, eu não aceito Calma aí, guys Calma aí, foi o seguinte, guys Vamos vender E vamos E vamos pra tática maluca 3 caixas de luva Vamos profitar Vamos profitar Então, né, mano É Calma aí, guys 380 dólares No contrato E veio pra gente Tá Calma aí É tudo É tudo parte do plano Tudo parte do plano Como diria Tá tudo no script, né Capa Beleza Tá God Veio uma snake A gente vende ela Abre mais uma Vai vir agora pra gente Uma Overprint Ou vai vir a Prison Wave Abogu é ruim Tá Bora lá Tá, foi ruim Pode vir pra caramba Bora lá, mano Eu tô sentindo que vai dar bom Cara Tô sentindo que vai vir uma Cobalt School Minimal Air Uma Fade Para, 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 não Medudson, ainda bem Parou Parou Olha o coração, mano Olha o coração Calma Calma Segura Respira Tô podendo Tô podendo Langrove 50 dólares Só? Nem falo nada, mano Luva cocô Luva todão do caralho Para Mano Eu nunca Eu nunca tinha visto Aparecer tantos Dragon Lone Nessa caixa Você já tinha visto? Ficou muito perto De cair Eu nunca Abri essa caixa Como é que eu vou ver? O cara desumbiu de vocês Mas tá lhe falando sério Você viu? Não tinha aparecido ainda Dragon Lone Tinha aparecido Acho que uma vez Na Dragon Lone Nunca tinha visto Ficar do lado, não É que ela Tá querendo sair É que tipo assim Pensa assim, ó É igual Random War É como se fosse Uma roleta Rodando de 1 a 1.000 Então tipo assim Deve ter ficado Do lado Do número Da Dragon Lone Tá ligado? Como? Ué O Gabi Tá abrindo caixa Tá Tá Para Para, 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 para Mais duas Boa! Tamo recuperando, porra! Um pouquinho em pouquinho. Tamo recuperando, tamo recuperando. Caso de lua é boa, velho. Chega mesmo com cacho. O que que você falou, Todão, seu desgramado? Bane o Todão, cara. Mano, veio pra gente uma Amphibious. Uma Vice. Boa demais, 600 dólares. Aí, ó. Aí, Todão. É agora, Todão. É agora que vem mil dólares, Todão. É agora. Três King Snake de novo. Vem. Uma veio. Vai, azarou o desgramado. Mas foi Profit. 654. Mais três. Vai vim, velho. Três King Snake ainda. Relaxa. Não. Não. Quase, mano. Profite. Tá bom. 758. Tamo profitando. Tamo profitando. Tamo profitando. Espero que continue. Ai, meu Deus do Céu. Ai, meu Deus do Céu. É ruim a minha mão, velho. É. Olha. O, Overtake é bonito. Ela veio desgastada Pagou mesmo assim por causa da overprint Sim, mas Poderia ver melhor, né? Havia uns 500 A King V GG 900 dólares, guys Foda-se 900 dólares no contrato E veio pra gente Voltou no stack inicial Vai vir hoje a Dragon Lore Ou a gente ripa Para de jogar praga, caralho Profit Eu só não tô falando a realidade Não, rapaz Vai vir a Dragon Lore, tá louco? Ou alguma luva muito cara Profit de novo Ó, duas skins já veio Tem que completar três Tem que ser três skins Ou três prison Ou três overprint Que é melhor ainda Aí ó Ah, logo pra Dragon Lore Guys Mais um contrato De 880 dólares E veio pra gente Meu Deus do céu, mano Desgraças Nossa, os contrato Lando ruim Beleza, profite Já vendi Para, 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 para Ah, passou Tá bom Essa daqui era 500 dólares 315 3 É agora, mano Vai vir 900 dólares pra gente Cara 3 skins Ou 12 horas E uma king Para de falar, viado Você tá dando azar Tô dando até porrada Tem que tirar zica Para de mim Eu tenho que falar mesmo É isso Vamos ver Tá, mano Quase, velho Só que a rende não é boa Velho 814 Mas não Eu quero ter um contrato mais caro Velho Eu quero o mais caro Agora que vi A gente tava com 814 Mais 300 dólares Claro, né? Ah, mas deu ruim Agora eu perdi Não Que isso, mano Buguei a caixa de luva De novo, velho Caramba Ai Eu acho que ainda vai apagar Não, não apagou Então é o seguinte Vamos guardar essa luva Vou abrir mais 3 Não, pode demais 796 Olha o cara ganhou Não sei o que ali Gói demais de novo Profit Tamo bugando a caixa Tamo com 350 já Uma luva de 300 No jantar E abrindo 3 Caixa de 300 De 200 Mano, buga É uma caixa Foda-se Guarda a vermelhinha Para ser contato Vou guardar todas Vou abrir com uma só Mano, bugamos a caixa Viada Beleza Vamos ver Mano Quantos temos, cara Quantos temos O vídeo já está muito grande Cara, o vídeo está com 10 minutos Quantos temos 7 dólares 7 dólares 80 bonus points Cara A gente fez quase uma caixa Do Fallen, mano Mano do céu Olha o chefe abrindo caixa O que? O que? O que? O que? O que? Não 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 Mano, eu já abri 100 caixas Desse maluco E nunca tinha ganhado nada Bom Muito bom, cara Muito bom Mano, tamo rico Tamo rico Nossa, o KGB tirou O que? O que? Eu fui olhar Não Não Mano do céu Olha o KGB tirou aqui Eu fui olhar E eu Mano Na moral 2.200 dólares 2.000 Mano, parou aí Não, não, não 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 Se você que tá assistindo esse vídeo Quer ver esse contrato Venha no próximo vídeo aí Um contrato de Cara, isso dá 12 mil reais 12 mil reais 12 mil reais E pode vir 50 mil reais E pode vir quase 50 mil reais Ou pode vir só 2.500 reais Assista o próximo vídeo É nóis E pode vir mais E pode vir mais